Ben, vai ficar mais quanto tempo aí dentro? Quase pronto. Nada mal, Tennyson. Vai lá, é todo seu. O banheiro serve pra coisas de banheiro, não pra tirar selfies. Não, mas eu também usei pra coisas de banheiro. Se coisas de banheiro pra você é ver vídeos na internet, então... Tampa levantada. Gatos doidos são tão doidos. Ia te machucar não ser tão relaxado no banheiro, Ben? Outras pessoas vão usar depois, sabia? Se você tá falando da baguncinha que eu deixei, eu percebi que ela se resolve sozinha. É, porque ou eu ou o vovô sempre limpamos. Verdade, Ben. Tanta guacamole. Viu? Ela se resolve. Não sei nem por que ainda tento. Uh, notícia nova. Monstro pego destruindo campos de faculdade. Isso é familiar? Parece comigo. É o bala de canhão. Por que você está destruindo a faculdade? Esse não sou eu. Por que eu destruiria uma faculdade? Porque você é péssimo. E não me diz que é porque eu sou um péssimo aluno. Alguém deve estar tentando armar pra mim ou coisa assim. Tem certeza de que não é você? Assim, você é destruidor. Não tanto quanto esses comentários aqui. Eita! Vovô! Campos de faculdade, agora! Tá bom, mas eu vou precisar de pelo menos mais dez minutos aqui. Puxa vida. Quem diria que a minha faculdade tinha campos tecnológicos? Vai, lobos! Uhul! Se concentra aí, vovô. Aquele é o prédio da câmera de segurança. Olha, quando eu estudei aqui, o departamento de tecnologia tinha só um radinho. A gente já está bem mais avançado que isso aí, vovô. Ele voltou! A bola demolidora que estava destruindo o nosso equipamento. Salve-se! Viu? Não fui eu, não. Eu estava aqui o tempo todo. Eu não sei, não. Você estava? Sim, eu acho. Crianças, vamos entrar antes que o que quer que seja aquilo bote o prédio abaixo. Parece com você. Destrói e quebra que nem você. É você sim, Ben. Aquele ali não sou eu. E eu vou mostrar pra esse impostor como é um bala de canhão de verdade. Talvez seja melhor usar outro alien. Bala de canhão contra bala de canhão pode acabar no empate. Foi mal, vovô. Agora é pessoal. Aí, bonitão. Por que não encara alguém do seu tamanho e beleza? Eu vou volar em você. Jura? Foi a melhor gracinha que conseguiu fazer? E abaixo. Pau, me baixo. Mas é minha vez agora. Os esforços do Ben não estão ajudando nesse prédio. A gente pode dar uma mãozinha. Aí, vovô. Ainda sabe arremessar? Como é que é? Oh, eu sei. Claro que eu sei. Vai, lobos. É bem. Bela jogada, vovô. É o poder dos lobos, pessoal. Viram? Tudo sempre se resolve. Mas qual é desse eu movido a vapor, hein? Espera aí. Vapor? Isso só pode ser coisa do... É, Demissons. O senhor vapor está aqui mais uma vez. Contentei o horror impressionante de quem entrará o seu fim. O Laptop de Vapor. Isso é um monte de lixo.